Você já aprendeu a falar com a Alexa? Sim. Então fala aí pra ela apagar as luzes. Alexa, turn off the lights. Alexa, turn on the lights. Olá, pessoal. Tudo desmontado aqui. Os carros aqui num canto, um oito do outro lado, né? A maior parte dos um dez aqui, alguns estão em caixas. A gente tá preparando aqui as prateleiras pra poder fazer aqui no quarto. Algumas caixas ainda estão aqui de carros novos, né? Que estão pra montar. Oficina aí, ó. Agora eu vou desmontar as coisas aqui, porque a gente vai colocar as prateleiras, né? Pra deixar os carros expostos aqui, né? Então, as madeiras a gente preparou. Cortou, preparou, pintou. E agora vem a parte da instalação. É assim que meia da manhã, ainda nem amanheceu ainda. Então, já tô deixando tudo prontinho. Seis horas o amigo chega. A gente vai começar a prender aí, no final. Mostrar pra vocês como ficou. A marcenaria portátil aí do amigo, né? Olha lá, ó. Serra de... É a serra portátil, né? Disco, né? Aqui a table saw de mesa, ó. Você vê que dá pra movimentar, levar pros lugares. Isso é bom pro caramba. Trouxe a casa dele. E do outro lado é angular, né? Serra angular, ó. Com a base. Trouxe o compressorzinho, mas não precisa. Tamo usando o meu. E aí a brincadeira tá comendo solta aí, ó. Nível. Tão montando lá. Daqui a pouco vai tá pronto. Dia divertido de trabalho. Ó, machucadinho na mão. Tá ficando bonita. Já estamos aí quase finalizando. Agora vamos fazer os cantos aí. Os retoques aí da peça. Construído aí na garagem de casa aí, ó. Amigo meu saiu agora daqui. A gente tava acabando de dar uma acertada. Aí, ó. Os carros já estão na prateleira. Vou mudar aqui o ângulo, ó. Ó, que legal. Eles vão ficar assim, né? Esse é o ângulo que eu tô vendo eles. Eu fiz do modo com que eu consiga ver eles de frente, né? Então aí, quando acabar, aí eu faço mais um aí. A gente vai ter do outro lado também, ali tá o simulador. A gente vai ter toda a volta do outro lado, porque pra caber toda a galera, né? Todos os carros. A gente vai ter que fazer toda a volta. E aí, futuramente, se eu precisar, eu ainda consigo fazer mais uma linha aí embaixo, né? Então, por hora é isso. Deve caber aí uns 40 carros aí, eu acho. Bom, agora, quase concluído aqui, né? Ainda mexendo na arrumação dos carros pra ver onde vai ficar melhor. Aí, já mais ou menos do jeitinho que a gente quer, né? Aqui, onde eu vou arrumar os minis, né? Pra eles ficarem mais ou menos juntos. O M01. E, no outro lado, os 18, né? Já tem um que tá lá fora. Então, preciso terminar esse lado. Vamos concluindo. Já estamos quase lá. As lâmpadas ficaram ótimas. Vou apagar a luz aqui pra eles poderem ver como vai ficar, ó. Tá? Esse é o efeito aí que a gente quer, né? A luz vindo debaixo dos carros. E é isso aí. Quando já é tudo pronto, a gente volta. Você já aprendeu a falar com a Alexa? Sim. Então, fala aí pra ela apagar as luzes. Turn off the lights, Alexa. Alexa, turn off the lights. E pra acender, como é que faz? Alexa, turn on the lights. Olha isso.